E aí, beleza? Então, nesse vídeo aqui vamos estar falando sobre a data que vai ser lançado o episódio 6 do anime, se eu não me engano é Reborn Toe Master The Blade. É, eu falei tudo errado, mas o importante é a data, certo? Então, o episódio 6 desse anime aí vai estar sendo lançado no dia 13 de fevereiro, beleza? Dia 13 de fevereiro. E o horário que vai estar saindo para assinantes premium é das 1, mas 1 e 2, tá bom? E para quem não é assinante, tem umas 2 horas que está chegando o episódio. Legendadinho, HDzinho. Não, HDzinho não garanta, né? Depende do lugar onde estiver assistindo. Mas pelo menos uns 720 pixels já está o suficiente, beleza? Então é isso, né? Espero que tenham gostado do vídeo aí. Vídeo rápido, explicativo, bem direto ao assunto. Deixa o seu like aí para ajudar a gente aí. Beleza? Então é isso. Se você quiser ver mais vídeos como esse, meu canal fala de vários animes, temporadas, datas, tudo que é de foda, estamos trazendo aqui, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Falou!